Fala pessoal do canal, vamos fazer aqui o teste do Carmed e hoje a gente tem a convidada a Lini, tá super feliz aqui. Então vamos lá, qual que você vai testar o primeiro, Lini? Testar o de banana. Não, esse é o último, você nunca provou, né? Vamos nesse que é transparente. De dentadura. Dentadura. O cheiro é bom. Passa aí, mostra aí, vou dar um close pra você. Olha. Coordinada. Mas deu diferença já, Lini. Mas o cheiro é muito bom. O que você achou do sabor? Uma delícia. E pra passar, você que é mulher que conhece de bala. É um gostosinho, gente. Não precisa passar muito, só um pouquinho já dá uma gravada. Tinha uma mulher no YouTube me xingando que eu passei muito desse, ela falou, você passa muito, eu sei que lá, né, você que faz. Ah, eu passo o que eu quiser. É, então, né? Ela falou, pensa que ficou muito vermelho. Agora vamos testar um de beijo. Vamos de cor. Então, ó, só mostra aí. De beijo. É, vamos, esse de beijo. Esse aí eu achei o sabor mais gostoso, Lini. E aí, o que você acha? Esse com cor. É, eu mostrei pertinho, close. Mãe. Já gostei. Vindo aqui pra câmera depois. Olha, ficou bem vermelho essa boca. O que você achou? Consistência igual? Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Consistência igual? Consistência igual, gostinho mais gostoso desse aqui. O sabor mais saboroso, né? É, mais gostoso. Eu acho que eu tenho a bala beijo, aí você quer experimentar? Quer, depois quer experimentar. Depois você faz um corte e põe a gente experimentando a bala. Tá, tem a de beijo e banana. E agora o último? De banana. Vamos ver essa daqui. O cheiro é bem, cheiro de banana, né? Nossa, bem cheiro de essência de banana, de bala mesmo. É, de doce, é, de doce. Aqui ele não tem cor, ela já limpou, né, a cor vermelha. O que você achou desse? Hum, gostoso também. Qual que é a sua colocação, assim, primeiro, segundo, terceiro? Olha, esse daqui acho que me surpreendeu, viu, de banana. Esse é muito bom, né? Esse sabor. Mas qual que é a posição, então? Do terceiro pro primeiro. Eu acho que mulher gosta de uma corzinha, mesmo que é um balma. Então acho que o de beijos. É, o primeiro lugar. Depois o de banana. É, ficou igual o meu. E por último o de dentadura. É, esse é o menos gostoso, né? E depois nós vamos experimentar a bala pra ver se o gosto é igual. Vamos cortar e vamos pra bala. Agora a Lili vai testar o quê? Agora eu vou testar o finish. Banana e beijinho. Eu só não tenho de deitadura também. Quer? Quero. Pode com todos. Então eu vou pegar a deitadura. Voltamos aqui agora com a deitadura. Mostra na câmera, Lili. Tcharam. Isso aí como uma megera. O que não mata e engorda. Não mata e engorda. Regra do três segundos. É. Então, mostra a deitadura. Você vai comer, então. Come aí pra ver o que você acha. É duro, né? Faz deitadura de velho mesmo. Não vale a pena, né? Passa de novo. Gostoso. O cheiro é igual. Agora a banana, que é o segundo lugar. Vamos ver. O que você achou? Maravilhoso, né? Ah, é uma delícia. Mas eu já sei que o outro é o meu favorito. O sabor é muito bom do beijinho. Também não vai te comer desse vídeo. Eu sou o melhor. É o número um de tudo. Doce e de palma. É a doce. Então, você gostou. É a doce. Maravilhoso. Assina o canal. Se inscreve. Assina o canal. Pra ter mais participações especiais e palhaçadas. Valeu.